Na noite de ontem a Polícia Militar de Moimirim foi acionada para atender uma tentativa de roubo no bairro Morada Nova. Um motoboy, entregador de lanche, foi entregar um lanche na rua Girassol, nesse mesmo bairro, e foi surpreendido por dois autores. Durante as diligências da Polícia Militar, hoje de manhã e hoje à tarde, conseguimos identificar dois autores e um deles foi preso no bairro do nosso HPM. Junto com ele estava uma menor, e essa menor também guardava drogas para esse autor. Então, autor de roubo, autor de tráfico de drogas e corrupção de menor. A menor foi apreendida e também será apresentada à Delegacia de Polícia Militar de Moimirim.